Os profissionais da rede de ensino de Blumenau passarão por uma formação com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o diabetes tipo 1. Promovida pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da FURB, a formação será dividida em três módulos e terá início no dia 1º de setembro. A avaliação do impacto dessa formação na prática profissional dos professores será discutida na dissertação da mestranda Mayra dos Santos e no trabalho de conclusão de curso da acadêmica de medicina Amanda Junges. O objetivo principal é reduzir e prevenir as complicações agudas e crônicas decorrentes da falta de gerenciamento do diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes durante o horário escolar, partindo do fato de que eles passam parte considerável do dia na escola. Esse conhecimento na área também contribui para a redução dos custos para o sistema público de saúde, contando que em Blumenau, no ano de 2020, foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde 10 6 crianças e 58 adolescentes com a doença.